Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 46, versos 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramão nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esses versos retratam Jerusalém sitiada pelo exército assírio. Era um momento de crise. Jerusalém não era uma cidade construída à beira de um rio, mas o rei Ezequias, com muita sabedoria, construiu um sistema subterrâneo de abastecimento que ligava os mananciais de Gion, no vale de Cedrón, ao tanque de Siloé dentro da cidade, de modo que havia água disponível. Porém, mais importante que a água, era a presença de Deus no meio da cidade. Por isso ele disse que ela jamais seria abalada. Existem duas declarações nesses versos que me impressionam. A primeira é a seguinte, Deus ajudará desde a antemanhã. A história diz que Deus socorreu Jerusalém quando o dia amanheceu e aplicou uma vergonhosa derrota ao exército assírio. Enquanto muitos dormiam, Deus estava trabalhando em favor deles. É por isso que o salmista declara, O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso quer dizer que Deus trabalha em nosso favor o tempo todo? Ele não dorme e nem fica cansado? Ele sempre está alerta, protegendo aqueles que o amam. Em todas as horas do dia e da noite, Deus está cuidando de nós, provendo todas as nossas necessidades. Por isso, quem confia em Deus pode dormir tranquilo, sem medo. Tudo está nas mãos dEle, não precisamos temer. A outra declaração que é muito interessante desses versos é que Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Essa é uma linguagem figurada que demonstra o poder absoluto de Deus. Encontramos várias declarações que nos dão essa segurança. No salmo capítulo 90, verso 2, nos diz que Deus é antes de todas as coisas. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, nos diz que Deus criou todas as coisas. Hebreus capítulo 1, verso 3, nos diz que Deus sustém todas as coisas. No salmo 97, verso 9, nos diz que Deus está acima de todas as coisas. Em Isaías 46, verso 10, nos diz que Deus sabe todas as coisas. E em São Mateus capítulo 19, verso 26, nos diz que Deus pode todas as coisas. E gostaria de mencionar ainda Isaías 14, verso 24, que nos diz que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é extraordinário. Porém, é muito confortador saber que esse Deus é tão grande que se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Então, eu quero convidar você hoje a colocar sua vida nas suas mãos, na certeza de que, desde o antemanhã, Ele está cuidando das suas necessidades e que Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Nunca se esqueça, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por essa promessa. Promessa maravilhosa de que o Senhor não nos abandona. De que o Senhor está conosco em todos os momentos. De que enquanto dormimos, o Senhor trabalha por nós. De que o Senhor é o nosso refúgio. De que o Senhor está conosco. E se essa é a grande verdade que precisamos aprender hoje, Pai. Que o Senhor nos dê, nesse dia, a presença do Teu Espírito conosco. Que o Senhor nos envolva. Que o Senhor nos dê condições de passarmos por mais um dia na certeza de que não estamos sozinhos. Sendo assim, Pai, nós queremos mais uma vez te dizer que nós cremos no Teu poder e na Tua soberania. E queremos nos entregar aos Teus cuidados. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, acredite nisso. Que Deus te abençoe. Deixe abaixo aí também os seus pedidos. Vamos orar uns pelos outros. Um grande abraço. E até o nosso próximo Minutos de Esperança. Se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. E até o nosso próximo Minutos de Esperança.